Olá pessoal, sou o Mangário e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Calista. Hoje vou falar aqui da edição 11 do Grand Manac Disney, que a cultura uma lançou em setembro. Ele faz homenagem à Maga Patalógica, que ela completou o aniversário em setembro. E é exatamente a história da Maga, que devia ser a aniversariante. O destaque da edição é exatamente a parte mais fraca dela. A gente tem aqui a história da Maga Patalógica Fúria dos Elementos, do Francesco Artibani, do Lelo Arena. É mais uma história genérica da Maga, tentando atacar a caixa forte. Nada que a gente não tenha visto 700 zilhões de vezes aí. Os desenhos são legais. Se tiver essa família da Maga aqui, que existe na Itália, inclusive a gente vê a mínima patalógica, que eu inclusive comentei sobre ela no vídeo que eu falei sobre sobrinhos da Disney. Lá eu falei que ia ter uma história com a mínima na Grand Manac Disney, é essa aqui. E tem esse monte de personagem genérico, tem a avó dela, tem um cara que gosta dela. Enfim, é uma história longa também, ela tem duas partes daquelas... Tem 60 páginas quase? Não, 46 páginas. Depois a gente tem um texto aqui sobre a criação da Maga e várias curiosidades aleatórias sobre a personagem. Primeira aparição, primeira tradução de nome, primeira isso, primeiro aquilo, primeiro aquilo outro. Eu já vi textos melhores da Culturama sobre personagens, esse daqui. Tá muito estenagem genérico, eu achei. Mas dá pra ter umas... algumas curiosidades bacanas. Na mesma chasse aí, qualquer coisa. Eles falam pouco também da mínima, como eu falei agora há pouco. Falam da Magali, que é a perereca. Eu também comentei lá no vídeo dos sobrinhos. Eles deixaram de comentar sobre a outra... A outra encarnação da personagem. Tem algumas capas importantes da personagem. A gente tem aqui a história da Clarabella e da Tia Nena, fotos e fatos. Ela também é fraquinha igual a da Maga. Porém, eu não deixo ela como ponto fraco da edição, porque... Já a gente já não espera muito dessa história. Ela é uma história bobinha, como tá sendo toda essa série aqui da pequena Clarabella da tia dela. Também o desenho do... o roteiro e o desenho é do Blasto Pizzapia. Mas o desenho do Pizzapia eu já elogiei aí outras vezes. Eu acho muito bom. Então é isso. As duas primeiras histórias são qualquer coisa. Mas aí a gente chega na parte boa da revista, que é a parte mais pro fim. Um pouco mais da metade pro final aqui. A gente tem essa história aqui do... O título tá aqui, Aceleração Furiosa em Monte Palma. Do Andréas Fio e do Andréa Ferraris. Ela é uma paródia barra homenagem à franquia Velocity Furiosa. Tem o Tom Donald aqui, que é o fazendo papo lá do Vindiz. Tem o Gastão, o Paul Gastão, o Walker. É uma história bem bacana. Os desenhos dessa edição, no geral, estão muito bons. Não teve nenhum que eu falei, caramba, que desenho ruim. Essa daqui mantém a média. Essa sim, essa história sim, eu gostei. As três aqui que eu vou falar agora, a partir de agora, eu gostei. Tem essa Caçada do Super Pato, do Marco Giavaz e do David Casalero. O Super Pato é acusado de um roubo e tem que resolver. Essa história aqui é meio que continuação, entre aspas. Ela faz referência, né? A uma história Super Pato e a Bela Adormecida, de 1972. Eles até falam aqui, mas a história em si nunca saiu aqui no Brasil. Não faz muita diferença, assim. Porque eles citam aqui o que a gente precisa saber da revista lá, do que aconteceu na outra história. Fica legal se você já tiver lido também a história lá, a original. Pra minha sorte, eu tenho ela em uma das edições italianas lá. Mas não faz muita falta se você não ler, não. E ela é no estilo dessa história do Super Pato aqui, do Marco Giavaz. Ela faz homenagem ao passado, dá uma aprofundada em apretrechos, etc. É bem bacana. E a gente termina aqui com outra história mais longa, deixa eu chegar nela. Que é o Mickey e o Pesadelo do Mr. Vertigo. Outra história do Mr. Vertigo aí, personagem que apareceu em um dos Almanac Disney passado. O Super Grande Almanac Disney 9, pra ser mais preciso. E assim como eu elogiei lá, eu tinha gostado desse personagem, dessa história. Aqui não foi diferente, eu também gostei. Ela é do Marco Nutt e do Otávio Pernat. Mesma série, a mesma linha do que eu falei das outras histórias aqui. História bacana. O desenho também é bom. É outra história que eu gostei do desenho. E tem esse clima de mistério, de quem é o Mr. Vertigo. Ele continuou sendo um personagem misterioso. Que eu gostei lá na primeira história e gostei nessa aqui também. E além disso aqui, eu não vou dar spoiler obviamente, mas além disso aqui. Eu acho que eu voltei a minha teoria original do suspeito do Mr. Vertigo. Até o final a gente não descobre quem é, mas... Vamos ver se algum dia chegar e revelar quem é o Mr. Vertigo. Vamos ver se eu estou certo. Enfim, outra história. No geral, no geral, tirando as duas primeiras edições. A primeira edição da Maga efetivamente, porque como eu falei da Clarabellinha lá. Não era uma coisa que eu esperava alguma coisa. Uma coisa minha, nossa, que história vai ser boa. Mas é uma história bobinha. Ela só cumpre. Ela não promete nada e cumpre o que não prometeu. Mas tirando a história da Maga, que eu realmente achei chata pra burro. Foi uma outra grande edição aqui do Almanac Disney. Eu entendo que a Kuturama quis usar uma ilustração da Maga, afinal era aniversariante no mês. Eu acharia que bem mais legal se ela tivesse usado uma das capas referentes lá, o Mr. Vertigo. Ou até a capa da história do Velozes e Furiosos. Poderia chamar mais leitores. Mas enfim, enfim, enfim. Aqui é o Almanac Disney 11. Já está pra sair o 12 aí. Vai ser dedicado aos metralhas. Então comenta aí embaixo o que vocês acharam a edição. Vou deixar também o link dessa edição aqui na Amazon pra vocês comprarem. Até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo.